Após a interpretação de Idris Elba como Handal no MCU, pessoas de todo o mundo se familiarizaram com o Guardião da Bifrost da Marvel. Por muito tempo retratado como pouco mais de um personagem secundário nos quadrinhos, Handal assumiu uma nova importância como um dos Asgardianos mais legais. Handal é um personagem de longa data. Desde sua estreia na Era de Prata, a Sentinela de Asgard intrigou os leitores com sua aura mística. Uma figura central no mito nórdico tradicional, a presença de Handal no universo Marvel é igualmente fascinante, garantindo o seu status como um dos aliados mais confiáveis de Thor. Hoje trazemos 10 fatos sobre esse personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Assim como nos filmes, o principal dever de Handal nos quadrinhos é atuar como guardião da Bifrost, a mística Ponte do Arco-Íris, que conecta Asgard a todos os outros reis de Yggdrasil, a árvore do mundo. Como guardião, Handal é a primeira linha de defesa de Asgard contra invasores. A visão e a audição aguçadas de Handal lhe renderam essa posição quando ele avistou um exército de gigantes marchando sobre Asgard, mesmo estando a vários dias de distância. A subsequente vitória de Asgard sobre os gigantes levou Odin a conceder a Handal sua função. Desde então, o olhar atento de Handal protegeu as muralhas de Asgard. 2 – Asgard Como protetor de sua cidade, Handal precisa estar bem equipado para qualquer coisa que possa surgir em seu caminho. Além de seu capacete gigantesco e impressionante, Handal tem dois objetos principais para ajudá-lo a cumprir seus deveres. 2 – Hoffund, sua espada mística e Gyarlehorn, um chifre de grande poder Hoffund também possui as habilidades de projetar uma chama azul, mudar a aparência de Handal para a de um humano médio e canalizar poder cósmico. O Gyarlehorn é um chifre representado alternadamente como um instrumento de tamanho normal e como algo gigantescamente imóvel. Independentemente de seu tamanho, o propósito do Gyarlehorn, quando ativado, é sinalizar o início do Ragnarok. 3 – Asgardianos Além de seus apetrechos épicos, Handal possui um enorme poder próprio. Como todos os outros Asgardianos, Handal tem resistência sobre-humana, velocidade, força e uma pele super densa que o protege de ferimentos. No entanto, os poderes mais impressionantes de Handal são seus sentidos quase onipotentes. Handal é literalmente o que tudo vê, o que tudo ouve e o que tudo sente. Ele enxerga através do universo, até o ponto de ser capaz de ver através do espaço e do tempo. Ele pode sentir a aproximação de seres em sua direção a centenas de quilômetros de distância, algo crucial para sua proteção de Asgard. Ele também pode sentir as forças vitais asgardianas, capaz de detectar seus companheiros em Yggdrasil. 4 – Asgardianos Entre seu status de guardião da Bifrost e seu imenso poder, Handal recebe uma imensa estima de todos em Asgard. Heróis e vilões reconhecem seu status, demonstrado por seu lugar ajudando Odin, aconselhando Balder e tirando Ares de sua loucura durante o circo. No entanto, o maior exemplo de Asgard colocando sua confiança em seu protetor veio quando ele recebeu a força Odin depois que o patriarca de Asgard entrou no sono de Odin. No entanto, o atrito com Sif, o desaparecimento de Thor e as intrigas de Loki e Carnila levaram à derrubada do bom governo de Randall. 5 – A família Thor luta contra seu meio-irmão, discute com seu pai, mas ainda os ama no fim das contas. Handal também tem fortes laços familiares com Asgard. Sua irmã é a Lady Sif, deusa da caça e da colheita. Os dois são Vanir, uma raça de deuses do reino da árvore do mundo de Vanaheim. Depois que os Aesir, os deuses de Asgard, e os Vanir se uniram, Handal e Sif rapidamente se tornaram membros importantes do povo asgardiano, mesmo que não façam parte deles de verdade. 6 – A sociedade asgardiana Só porque Randall é um membro respeitado da sociedade asgardiana não significa que ele nunca lute contra seus colegas. Na verdade, Randall chegou a brigar com o Deus do Trovão várias vezes, geralmente amando do sucerano de Randall, Odin. A primeira vez que os dois lutaram foi quando Thor tentou retornar à Asgard depois de irritar Odin. A próxima foi quando Thor tentou sair, pois Odin não queria que seu filho visse Jane Foster novamente. Os dois lutaram ainda outra vez quando Loki enfeitiçou Randall e o levou a lutar contra Thor. Ironicamente, Loki fez o mesmo com Thor uma outra vez e o levou a lutar contra Randall. 6 – Asgardianos Como vários asgardianos proeminentes, Randall leva uma vida cheia de drama. Além de lutar contra Trolls e impedir o fim do mundo, um dos maiores casos de drama na longa vida de Randall foi quando ele se envolveu com Amora, a Encantor. Uma personagem que esteve envolvida com Loki e os mestres do terror. Randall e Amora se tornaram próximos após a Guerra de Surtur quando ele a confortou após a morte do executor. Os dois permaneceram juntos por um tempo, com Amora ajudando seu amado durante seu governo de Asgard. No entanto, Randall deixou Amora quando percebeu que não conseguia equilibrar seu dever com seu amor. 6 – Asgardianos Assim como o resto dos asgardianos da Marvel, Randall está sujeito ao ciclo do Ragnarok que mata e renasce os deuses nórdicos. No entanto, Randall também pode ser morto de outras formas não profetizadas, levando a várias mortes impactantes nas páginas da Marvel Comics. A primeira grande morte de Randall nos quadrinhos surgiu como parte do já mencionado Crepúsculo dos Deuses. Sua forma renascida foi a primeira divindade asgardiana a ser encontrada por Thor. Juntos, os dois ajudaram a reconstruir Asgard. Mais recentemente, Randall foi morto pelo mercenário enquanto procurava pela espada Dragon Fang ao lado de Jane Foster. 6 – Seja por morte ou incapacidade, Randall nem sempre conseguiu cumprir seus deveres, precisando ser substituído. Sua irmã, Sif, é uma que já interveio para ajudar o irmão, mas certamente o sucessor mais imprevisto de Randall foi o Demolidor, o homem sem medo da Marvel. Randall passou a tocha para o Demolidor durante a Guerra dos Reinos, depois que ele foi cegado por Mangog. Sim, eu sei que é irônico que ao ficar cego ele tenha passado a função para outro cego, mas é o Demolidor, né? Como guardião da Bifrost, o Demolidor ajudou os heróis da Terra e de Asgard a derrotar Malekith e seus exércitos invasores. Pouco depois, o Demolidor passou seus deveres de volta para Randall, que havia sido curado. 7 – O Odin, Sif e os Três Guerreiros Como Odin, Sif e os Três Guerreiros, Randall é um aliado de Thor que geralmente é trazido para reimaginações dos mitos de Thor. À medida que sua popularidade cresceu graças ao universo cinematográfico Marvel, Randall continuou a aparecer em quadrinhos, animações, videogames e brinquedos que incorporam o universo de Thor. Dentre essas aparições, algumas das mais divertidas estão nos games Lego Marvel. A minifigura de Randall é bem renderizada e captura a aparência da versão MCU do personagem de uma maneira que também destaca suas cores dos quadrinhos. independentemente do meio, Randall é uma parte crucial da mitologia de Thor. Estimando o T-Col. Estimando o T-Col. Estimando o T-Col. Obrigado.